Boa nova irmão já chegou Jesus Cristo nos diz conversão Seu projeto de fraternidade Vai mudar vida e coração Então, justiça e paz se abraçarão Justiça e paz se abraçarão Bem atentos à sociedade Bem como um todo, buscando as mãos Os direitos, também os deveres Respeitados por todos serão Então, justiça e paz se abraçarão 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 Jesus Cristo, só Ele é o caminho Plena luz a indicar direção De um mundo no amor renovado Novo céu, nova terra, virão Então, justiça e paz se abraçarão 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 Jesus Cristo, verdade e vida Pela cruz vem a ressurreição Convivência e paz se abraçarão Convivência na felicidade Convivência na felicidade Povo irmão, rumo à libertação Perdão Justiça e paz se abraçarão Justiça e paz se abraçarão Todiça e paz se abraçarão O que é isso?